Iracema A natureza Chamando por preservação Oh Mata Atlântica Oh Mata Atlântica Obra do divino Criador Resuberante Cenário Encanto de rares que me esplendou Oh Terra Medor e é sorpresa A você Vai e da lei Opis medicinais Sacrificam Certidade Notas Fantas e os animais O patrimônio O patrimônio da humanidade Ficar na fauna Fora a beneficidade E o pirata vem com ambição Faz a contravição Detói para vender Vendatura irracional Cadeia natural Que mata fraco Pensa pintada Que faz a criança sonhar Pico leão Que derrama tristeza no olhar E lá é Agora Estão apagando o verde da bandeira Pensa pintada Que faz a criança sonhar Pico leão Que derrama tristeza no olhar E lá é Agora Estão apagando o verde da bandeira Cadê a Figueira e o Jequitibá? Meu pau, Brasil, nem sobrava descansar Sou quilombola, caíçara e jangadeiro Eu sou a índia de você, quero cuidar Minha bateria é a duração Impulsora as partidas do meu coração Minha bateria é a duração Impulsora as partidas do meu coração Hoje a Zora Norte, bem-vindindo o carnaval Conteção para o futuro, contra a polícia ambiental Comunidade guerreira, turma azul e tração A letra do planeta, contra a devastação e a exceção O mundo chora, perda E a água não se apeta Tem amor até no nome Quem é a escola tão querida? Viva quem eu sou, sou Irassema Sou rosa e tradição Sou a voz da natureza Amando por preservação Viva quem eu sou, sou Irassema Sou rosa e tradição Sou a voz da natureza Amando por preservação Ô Mata Atlântica, ô Mata Atlântica, obra do divino criador Descobreira de cenário, encargo de raríssimas vendas Ó terra, meto e é surpresa a você, vaidade O que os medicinais sacrificam sem verdade O patrimônio, patrimônio da humanidade Que cada fauna fora de diversidade Vem o pirata, vem com ambição, faz a contravição destraparável Predatura irracional, cadeia natural, que mata pra comer Ô Mata Atlântica, ô Mata Atlântica, ô Mata Atlântica, ô Mata Atlântica A tua mensagem é verdadeira, estão apagando o verde da bandeira Cadê a Figueira e o Chiquitibá? No pau Brasil, nem sombra faz descansar Sou quilombola, caixar e jangadeira Eu sou a índia de você e quero cuidar Minha bateria é a curação, impulsora as batidas no meu coração Minha bateria é a curação, impulsora as batidas no meu coração Hoje a zona norte, revirindo o carnaval Proteção para o futuro, contra a poluição ambiental Comunidade guerreira, domatores da nação Aventando o planeta, contra a devoltação e a exceção O mundo chora a pena, e a água não se apesa Tem amor até no domingo, que é a escola tão querida Viva que eu sou, sou o iracêntico Alô, presidente Antônio Cândido, Toninho do Resgate Obrigado pela seriedade Alô, bateria, emocionou, hein? Valeu, Tiquinho Valeu, Ticão Tamo junto Valeu, Zag Eterno compositor Mas... Deixou saudade Amado por preservação